You gave me wings, now I can't fly Bursting through the cloud, we're shooting high Like a star across the sky Oh, a star across the sky Oh Regis DJ, a sequência mais pedra do Brasil Regis DJ, Regis DJ, comandando um show de pedras Manda ver o meu DJ Regis DJ, a sequência mais pedra do Brasil 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 Regis DJ, e sou a sequência inovadora Regis DJ, a sequência mais pedra do Brasil Regis DJ, Regis DJ Comandando um show de pedras Manda ver meu DJ Regis DJ, a sequência mais pedra do Brasil Regis DJ, e sou a sequência inovadora 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 Obrigado.